Café e Restaurante H. Bertoldi, prazer em servir bem. 3332-5883 A responsabilidade de zelar pelos direitos da criança e adolescente e agir no caso do desrespeito a esses direitos, como na necessidade de retirar uma criança do convívio familiar, é do Conselho Tutelar. Este conselho é composto por cinco pessoas eleitas pela comunidade. O Conselho Tutelar é autônomo, ou seja, não está subordinado a nenhum órgão do Estado e sua atuação é direta com o Ministério Público e a Justiça. Mas as atividades dos conselheiros tutelares são fiscalizadas por outro conselho, o dos Direitos das Crianças e Adolescentes, conhecido como CMTCA. A este conselho cabe realizar a eleição de conselheiros tutelares e a fiscalização de suas atividades, além de discutir políticas públicas para a infância e adolescência. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão normativo e deliberativo que tem a função de discutir políticas públicas em favor dos direitos da criança e do adolescente da nossa cidade. O conselho também tem a função de fazer a eleição, o processo de escolha dos conselheiros tutelares e analisar a inscrição de entidades e projetos de entidades que tenham interesse em receber verba do FIA, do Fundo da Infância e da Adolescência. Mas, segundo Andresa, até hoje o conselho nunca recebeu nenhuma denúncia ou reclamação com relação à atuação do conselho tutelar no município ou a qualquer outro procedimento relacionado. A informação é endossada pela ex-presidente do CMDCA de Gaspar, a advogada Maria Salete da Silva Schmitz, que participou do conselho desde 2003 até o final do ano passado. De atuação, não. Nós temos apenas denúncia que vem sendo apurada com relação à eleição agora, coisa recente. De atuação do conselho tutelar não teve nada. Legenda Adriana Zanotto